E antes de sair de casa, eu queria mostrar pra vocês o meu look do dia, que é algo que vocês pedem muito pra eu falar aqui no canal, sobre como eu me visto. E gente, eu sou muito básica, não tem assim um mistério pro que eu uso. Eu tô com essa blusinha aqui, que é de golinha alta, e ela é de manga curta, o que é ótimo aqui, porque eu só coloco um casacão por cima. E quando eu entro nas lojas, fica super calor, porque eles deixam o aquecedor ligado. Aí assim, eu não vou passar calor, também não passo frio, fica ótimo. Ela é bem compridinha, ó. Eu gosto disso porque daí tapa aqui assim, que é uma coisa que eu sempre uso. Tô com uma calça jeans normal, essa daqui é minha calça jeans da vida, que é da Yukon. Comprei aí no Brasil, agora ano que vem quando eu for eu vou ter que comprar outra, porque eu uso muito ela. Ela é de cintura alta, só que ela não é tão alta, ó. Então ela vem até aqui, o umbigo ainda aparece, e fica bem confortável. E aí de casaco, eu vou botar esse casacão cinza aqui, que eu estava morrendo de saudade de usar, gente. Que bom que o frio chegou pra eu poder usar ele de novo. Vocês já conhecem ele, porque foi o casaco que eu mais usei no inverno passado. Ele é bem comprido, vai quase até o meu pé, mas isso acontece com qualquer casaco comprido, porque eu sou baixinha. Então tudo que é comprido, fica mais comprido em mim. E aí como não tem nada de muita cor nesse meu look, eu vou usar esse tênis aqui, que é muito lindo. E ele é daquele estilo que está se usando muito agora, que eu não sei bem o nome. Mas tem o salto maior, assim, e ele é todo cheio de detalhes, assim, ó. Ai, gente, eu não sei explicar. Se mostrar, ó, é esse tênis. Vou sair de casa agora, e aí tudo que der pra filmar nas lojas eu vou filmar pra vocês. Mas se não der, vocês já sabem, né? Porque aqui eles não são muito fãs que a gente filma dentro de loja. Mas de qualquer forma, quando eu chegar em casa, eu mostro pra vocês tudo o que eu comprei. Mas de qualquer forma, quando eu chegar em casa, eu acho que a gente filma dentro de loja, eu acho que a gente filma dentro de loja. Acabei de chegar, comprei as feitas, e antes de mostrar pra vocês o que eu comprei, eu vou fazer uma comida pra mim. E vai ser uma comida, assim, bem estilo TPM, bem estilo paladar infantil. Porque agora são duas da tarde, e ao invés de comer comida, fazer um almoço, eu vou fazer panqueca americana, porque é isso que eu tô com vontade de comer. Eu não sei se vocês já tentaram fazer panqueca americana. Se nunca tentaram, aprendam essa receita e façam em casa, porque esse negócio é muito bom e é muito fácil. Então, vão parar de falar, porque eu tô com fome, tenho que fazer isso aqui, e o pão fica pronto rapidinho. Música Música Tchau. E aqui estão as minhas panquecas prontinhas, olha só que coisa mais linda. E assim, essa receita que eu fiz, ela dá umas 7, 8 panquecas, só que enquanto eu fazia as panquecas, eu fui comendo as panquecas, então eu deixei só 3 ilustrativas aqui pra vocês verem como fica, porque senão eu já teria comido tudo. E aí, claro, pra botar o que tu quiser em cima, pode botar fruta, pode botar calda, pode botar açúcar, só que eu gosto disso aqui assim mesmo, do jeito que tá. E fica ainda melhor quando tu coloca baunilha, só que hoje não tinha baunilha, daí eu coloquei um pouquinho mais de açúcar e fica uma delícia, gente, sério. Essa massinha aqui é muito boa. Eu vou deixar a receita aqui no box de informações pra vocês e aí agora eu vou comer rapidinho e já venho mostrar pra vocês tudo que tem aqui nessa sacola e na outra sacola imensa da Primark, que inclusive rasgou no meio do caminho quando eu tava indo pra casa e caiu tudo no chão, olha que beleza. Então eu vou comer aqui e a gente já se fala. E vamos começar as comprinhas pela primeira loja que eu fui, que é a Beska. Eu adoro essa loja, tem várias dela aqui em Amsterdã, então indico muito que vocês passem por lá quando vierem pra cá. E eu comprei só um item na loja, apesar de ter experimentado vários, que foi essa calça aqui, que eu achei muito linda. Eu já tenho uma nesse estilo, que é cinza com uma listra branca aqui do lado, mas esse nude aqui tá muito maravilhoso. E aí tem essa listra preta bem fininha, bem delicada do lado. E ela tem um tecido bem gostoso e até bem grossinho agora pro outono e inverno, que é bom porque, né, muito frio. E o preço dela tava bom também, foi R$19,99. Aí depois eu segui para a Primark e aí eu tenho aqui uma sacola completamente destruída. Primeiro comprei meias. Primark é um ótimo lugar para comprar meias. Esse pacote aqui com sete pares foi 3 euros. Aí comprei também esse cinto. Eu tenho ele em preto e aí decidi comprar o marrom porque eu só uso aquele preto, era sempre a mesma coisa. Daí decidi escolher um diferente. E esse cinto aqui foi 3 euros também. Aí comprei esse cachecol imenso, que é praticamente um cobertor, né? Mas, gente, aqui é muito frio, então precisa. Ele é desse tecido pelucinha, assim, bem gostoso, sabe? Que dá vontade de dormir. E ele não foi o cachecol mais barato da vida. Ele foi 10 euros. Só que como ele é bem grosso, ele é mais caro, né? Normalmente é assim que funciona. Aí o que mais temos? Blusas. Porque hoje eu fui pra comprar blusinha, que sempre falta blusinha. Calça eu tenho, tudo eu tenho. Agora, blusinha é um problema. Aí, na Primark, eu comprei essa daqui. Que é uma blusinha básica de gola alta, nesse tom de verde que eu não tenho. Achei ela muito fofinha, tem um tecido bem gostoso. Foi 6 euros. Comprei também uma escova de cabelo que eu tava precisando, porque a minha já tá bem destruída. E ela foi 1,50, bem baratinha. Ótima. E, por fim, na Primark, aparentemente eu sou a louca do tênis branco, né? Olha só. Coisa mais maravilhosa do mundo. Na hora que eu vi, eu, sério, garrei ele e tive que trazer. Ele é de corinho falso, assim. Tem esse solado que eu acho muito legal, super diferente. E ele é bem confortável. E preço muito bom também, 18 euros. Então, valeu a pena. Na Primark foi isso. Aí eu passei na Zara e comprei esta blusinha branca aqui, que é uma basiquinha da linha básica deles, que eu amo a linha básica da Zara. Ela é bem parecida com essa que eu tô usando, inclusive, só que a manga é um pouquinho mais curta e o tecido dela é mais grossinho. E ela foi 9,95. E aí, por fim, a última loja de roupa que eu fui foi a Stradivarius. E, sério, quando vocês vierem pra cá, passem nessa loja, porque ela é a mais incrível de todas. É a minha favorita. Tenho aqui outra blusa básica, porque no inverno é basicamente isso que eu uso. É uma blusinha por baixo e o casacão por cima. Essa daqui é de algodãozinho, lisa, também de gola alta. E ela foi 7,99. Aí tem essa daqui, que é um suéter de tricô, lã, eu nunca sei qual que é a diferença. Mas é bem fofinho, ele ficou super lindo do corpo. Adorei, achei bem meiguinho. Ele foi 19,99. Ó. Aí tem essa camisa, que também eu sou louca por camisa. Amei muito. Ela é bem básica. Aqui a manga dela fica assim, dobradinha, porque tem um botão. E aqui ela tem um decotezinho, que parece bem aberto, mas quando tu veste, não fica tanto aparecendo o peito, porque eu não gosto muito, que apareceu muito meus peitos. E ela foi 19,99 também. E sim, gente, eu comprei 4 blusas brancas, tudo isso daqui, porque branco é a minha cor favorita de blusa. Vocês vão ver meu Instagram, a maioria das minhas fotos eu tô com alguma camiseta, uma blusa branca, porque é como eu me sinto bem, é o que eu mais gosto, então é o que eu foco mais em comprar, né? Porque, assim, por mais que eu esteja importante, super importante, a gente sair da zona de conforto na hora de se vestir, também é importante que a gente saiba o que a gente gosta, o que a gente se sente bem, porque a gente não é obrigado a usar uma coisa diferente, só pra dizer que saiu da zona de conforto e ficar se sentindo mal, né? Então, eu tenho tentado usar umas coisas diferentes, mas eu ainda tenho as minhas preferências e branco, preto e cinza ainda são as minhas cores favoritas. E de roupas, a última coisa que eu comprei na Stradivarius foi essa calça aqui, que é a minha primeira calça nesse estilo. Eu finalmente tenho uma mom jeans para chamar de minha. Sempre que eu experimentava esse modelo de calça, eu achava que não ficava legal em mim, porque não favorecia o meu corpo. Até que hoje eu decidi experimentar essa, porque eu gostei muito da lavagem do jeans e ela é rasgada, e eu amo jeans rasgado. E caramba, ficou incrível! Eu não sei se é um modelo de mom jeans diferente, só sei que funcionou pra mim, que ficou bom, e eu amei. É esse modelo que chama Super Tiro Alto, então se vocês acharem na loja, experimentem. Ela é bem linda, ó. Eu acho até que eu fiz imagens no provador com ela, se eu não tô enganada. Essa calça foi R$29,99. E aí, além dessas roupas, eu fui na farmácia também, que foi a primeira loja que eu passei, só que lá, gente, não tem jeito, não dá pra filmar. Eles parecem que ficam correndo atrás da gente pra ver se a gente tá com uma câmera. Fui lá pra comprar coisas aleatórias, como eu falei pra vocês no início do vídeo. Pasta de dente, desodorante, e desodorante versão pequenininha pra poder levar na viagem. E a compra mais importante desta aí, da farmácia, foi isso aqui, que é o copinho de menstruação, copo coletor, da marca Organicup. Vou abrir com vocês. Não vou fazer uma resenha agora, porque, né, eu nunca usei, mas eu vou só mostrar pra vocês, porque vai que tem alguém curioso que nunca viu um copinho coletor? Eu vou mostrar agora. Ah, aqui dentro vem todo o manual de instruções de como usar, então eu não posso jogar esta caixinha fora. Ó, aí vem um saquinho aqui dentro, bem bonitinho, que fofinho, bem pequenininho. E aqui dentro tá o negócio. Que interessante, nunca pensei que eu fosse usar isso, gente. Mas, enfim, né, a gente tem que tomar umas decisões conscientes na vida. Este é o copo coletor de menstruação. Pra quem nunca tinha visto um pessoalmente, que é o meu caso, é esse negocinho aqui. Eu sempre usei absorvente normal, nunca foi um problema pra mim, sou mega acostumada, só que eu sei que isso tem um mega impacto no meio ambiente. E aí, por isso, decidi experimentar, decidi usar isso aqui pra ver se funciona. Confesso que eu tenho medo, sim, que vaze, que não aguente, sei lá. Mas, muita gente diz que funciona, né? Então eu vou testar, e assim que eu tiver a minha experiência completa, eu conto pra vocês se vale a pena ou não. E pra quem mora aqui na Holanda e quiser comprar, ele foi R$21,99. Tá aí a dica. E eu ainda tenho mais comprinhas pra mostrar pra vocês. Aqui tem coisinhas que eu comprei pela internet. Aqui são coisas de cabelo. Aqui são coisas para o crossfit. Nessa primeira caixa, tem o meu potão de máscara da Vela, de 500ml. Dessa vez eu comprei uma máscara nova, eu nunca usei essa daqui. Mas eu acho que deve ser boa, porque normalmente os produtos da Vela são bons, né? E essa daqui é pra uma nutrição profunda, e tem gold berry. Essa máscara aqui é da minha amiga, a gente comprou junto por causa do frete, aí veio esse super creme, não, não é um creme, é um sabonete em gel pro banho, de brinde. Agora vamos ver a caixa grande. Deixa eu ver pra baixo. Tem a minha mochila nova pro crossfit. Olha só que mochilinha fofa. Ela não é muito grande, mas eu realmente não preciso que seja, porque eu não tenho tanta coisa assim pra levar aqui dentro. E acreditem, se quiserem, essa mochila foi 2 euros. Aí o que mais temos? Um pote de whey protein, não é pra mim, é pro João, porque ele é muito fitness. E por fim, isso aqui que eu tava esperando muito. Eu não sei qual é o nome certo disso, mas é tipo um cinturão, pode ser, pra colocar assim, ó. Ok. Coloca assim, desse jeito. A parte grande fica aqui atrás, aí prende bem aqui na frente. E esse cinturão ajuda a fazer alguns exercícios do crossfit, de levantar peso. Ele deixa a coluna mais firme, não sei explicar muito bem pra vocês, mas é isso, é bem pra levantar peso e ficar forte. Olha só como eu tô forte, ó. Só que não, né? Enfim, tava esperando ansiosamente por isso. Agora eu já tenho... Não dá pra respirar muito bem. E eu tô tentando dar uma organizada nas coisas aqui agora, porque tá... Tá meio assim, né? Como sempre. A gente vai vendo, vai bagunçando a casa, vai organizando, bagunça de novo, e assim vai. E pra eu poder guardar essas roupas novas que eu comprei ali, que eu mostrei pra vocês, eu preciso tirar roupas do meu closet, porque, né, eu gosto de, toda vez que eu compro, tirar alguma coisinha de lá pra doar, porque senão a gente fica acumulando coisa que não usa. Mas isso do closet vai ficar pra outro dia, porque eu não vou ter tempo agora. Eu só preciso que o meu excelentíssimo marido me avise que horas ele vai chegar, porque eu preciso saber que horas eu tenho que fazer a janta, né? E eu nem sei se tem muita coisa pra fazer a janta, eu vou ter que inventar algo assim, muito incrível. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E no fim das contas a janta ficou mais bonita e mais apetitosa do que eu esperava. Olha este prato, que coisa mais linda, né? Oh yes! Oh yes! Tu acha que vai estar bom? Eu acho que vai estar bom. Tomara que esteja, né? Porque é simples, mas... É de coração. É de coração. Temos um super ovo mexido com cebola, bacon, cebolinha, queijo, claro, né? Pra ficar bem cremosinho. E aí fiz salada com o que tinha também. Tem folhas verdes, rúcula, alface, tomate cortado e sal e molho doce. E a gente vai jantar agora fazendo o quê? Seriadinho. Que dúvida cruel, né? A gente tá assistindo um seriado novo que se chama Salvation. Olha que soma engraçada no meu cabelo. Foco. A gente não tem muito. Mas é isso. Vamos comer agora. E... Vamos comer agora. E esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado das minhas comprinhas. Me contem aqui nos comentários qual foi a peça favorita de vocês. E qual é a cor de roupa favorita de vocês. Se vocês são como eu, que amam branco. Ou se vocês são super coloridas. Enfim, me contem aqui. E se alguma de vocês já tem experiência com copinho coletor. Me conta aqui nos comentários. Se tiver alguma dica pra me passar. Pra eu, né? Usar direitinho o negócio. Eu vou ficar muito feliz com a ajuda de vocês. E se vocês gostaram desse vídeo. Não esqueçam de curtir muito. Se inscrever aqui no canal. Porque nós já estamos chegando em 400 mil inscritos. Nesse momento a gente está com 399.846 inscritos. Às 3 e 4 da tarde. Do dia que eu estou postando esse vídeo. Espero que na hora que eu postar. Já tenha 400 mil. Acho difícil. Mas enfim. Vou ficar aqui na torcida. E era isso. Um beijo enorme. Eu amo muito, muito, muito vocês. Até o próximo vídeo. E tchau. E tchau.